Olá, boa noite, seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. Hoje eu vou falar de erros dos iniciantes, você que está iniciando na carreira de reflexologia podal. Meu aluno, minha aluna, não cometa os erros que eu vou trazer aqui para vocês, né? Uma dúzia, uma dúzia de erros aqui para vocês não cometerem. Primeiro, não se divulgar nas redes sociais, mostra que você está fazendo a reflexologia podal. As pessoas querem ser atendidas por pessoas de destaque, pessoas que demonstrem competência. Uma das formas mais fáceis, práticas e baratas de você se divulgar é você usar a rede social. O Instagram está aí de graça para você. Use de forma inteligente, de forma estratégica. Segundo erro, querer entregar tudo na primeira sessão. A reflexologia é tratamento. Tratamento que demanda de algumas sessões. Quantas sessões, professor? Varia. Varia de cliente para cliente. Já que são várias sessões que você vai fazer com o seu cliente, você tem que ir conduzindo o seu cliente a ponto de ele ir colhendo resultados e o seu cliente vir para as próximas sessões querendo mais, com muito mais confiança em você. E aí ele vai começar a entregar assuntos mais emocionais lá na segunda, terceira sessão. Então, se você... Ah, eu vou fazer tudo na primeira sessão. Errou. Está errado. Vamos agora para o nosso terceiro erro. Não falar o valor da sessão. Você que já é meu aluno, escreve aqui abaixo o valor da sua sessão. Escreve aqui abaixo para mim. Meu valor é tanto. Deixa eu ver quanto que vocês estão cobrando. Vamos lá. Não tem o valor certo. Não, não tem o valor. Uma tabela. O valor é o valor que você cobra, que você acha justo pelo seu trabalho. Mas existe um valor mínimo que você deve ofertar do seu trabalho, que é R$ 50,00. Então, anotem aí. Quarto erro. Falar demais. Barra. Querer adivinhar. Então, não cometam esse erro. Seja um bom ouvinte. Aprenda a ouvir. A coisa certa a fazer é estudar o seu cliente. Fale menos. Ouça mais. O terapeuta... Tem horas, sim, que o terapeuta precisa falar mais. Mas precisa ser uma troca. A terapia é uma troca de informação. É uma troca de conversa. Vamos aqui seguir em frente no nosso quinto erro. Não fazer avaliação final. Um erro de falta de atenção. Então, para nós aqui, é extremamente importante avaliar. E para fazer essa avaliação, existem algumas perguntas chaves para fazer. E aí, a gente pergunta, né? Entendeu? O cliente gostou, gostou, tal, tal, tal. De 1 a 10. Quanto que ela melhorou? Ah, eu acho que ela... Eu acho? Como assim, eu acho? Não tem esse papo de eu acho. A cliente me disse que melhorou 8. De 10, melhorou 8. Sexto erro. Desistir dos seus sonhos nas primeiras dificuldades. Vamos lá para o próximo? Agora é o sétimo. Dar ouvidos a quem não conhece o método SPO. E se você não estiver atento, você vai ouvir essa barulheira. E essa barulheira é desestímulo. Ah, pé dos outros, pé fedido, pé de chulé. Fica pegando no pé dos outros. Você vai ouvir quem? Essa pessoa é uma pessoa próspera? Essa pessoa é uma pessoa que gosta de outras pessoas? Essa pessoa, ela entende alguma coisa de reflexologia? Eu acho que não. Então esse papo de ficar dando ouvido a quem não conhece o método SPO é um erro crucial. Vamos agora para o oitavo erro. Dar mais atenção ao noticiário negativo. Se você quer prosperar na sua vida, põe uma coisa na sua cabeça. Para de assistir noticiário negativo. Notícia ruim, contamina, envenena. Nono. O nono erro não é para todo mundo. O nono erro é para quem já é meu aluno do método SPO. É esperar finalizar o curso para começar. Eu libero você a partir de um determinado momento para que você comece a atender. Qual que é esse momento? Você tem que estar dentro do método. E lá eu vou te falar. Então vamos lá. Décimo. Mania de perfeccionismo. Quem tem mania de perfeccionismo, tudo que ela não é, é perfeita. Ninguém é perfeito. Esse mundo que a gente vive é um mundo escola. A gente está nesse mundo para aprender. Onze. Isso aqui é para quem já é aluno. Uso de roupas inadequadas. Para quem não deu um joinha até agora, mete o dedo no joinha aí. Se você não compartilhou ainda, compartilha, né? O conteúdo está sendo conteúdo de valor para você, né? Se você não está inscrito aqui, escreve. Uso de roupa inadequada. Está vendo que eu estou aqui, estou de camisa. Poderia estar de jaleco? Poderia. Mas eu estou de camisa. Estou bem vestido. O que é uma roupa inadequada? Se tiver com dois botões aqui abertos, aí está inadequado. Não pode ficar parecendo. Mulher, uma roupa com decote, um decotão, tal. Pô, então você tem que ver. Sua roupa é bem fechada, é bem comportada. Doze. Para a gente terminar, aqui também é para quem já é aluno do método SPO. Ah, professor, as dicas últimas, só para quem é aluno, vai se preparando para você se efetivar como aluna. Não criar campanhas comemorativas. Dentro do método SPO, eu oriento muito as minhas alunas e os meus alunos, que já estão dentro da metodologia, a criar campanha. Quando a gente fala campanha, é campanha de marketing, campanha de cortesia, por exemplo. Cliente não vai aparecer se você não fizer aquilo que eu te peço. Pegue um calendário comemorativo do ano, criatura. Anote todas as datas comemorativas. Então, já pensou? Um amigo ganhar uma cortesia? Um amigo ganhar uma massagem? Você tanto pode criar a campanha Você, terapeuta, meu aluno, minha aluna, ofertando essa cortesia. Tem data comemorativa todos tantos dias se comemora alguma coisa. A data da sua cidade. A tua data de aniversário. Assim eu termino, agradecendo a vocês, agradecendo pela vida, agradecendo por eu existir, e agradecendo por você estar aí, me acompanhando. Um grande abraço. Tchau!